Olá, queridos alunos! Estou aqui nesse vídeo especial para falar do concurso do Banco do Brasil. Banco do Brasil, falar do nosso querido BB, né? Banco do Brasil. O edital de 2014, sim, esse ano teremos mais um concurso Banco do Brasil. Na verdade, é o maior dos editais que tem do Banco do Brasil, que vai contemplar a maioria dos estados. Vai contemplar praticamente todo o Nordeste. Olha que loucura. Além do Nordeste, pega alguns estados da região Norte, alguns estados da região Centro-Oeste e também Paraná da região Sul. Uma loucura, tá? Esse edital aqui, na verdade, o último edital, que é o que nós estamos prevendo, que deve cair os mesmos estados, foi contemplado, eu fiz uma colinha dos estados, porque foi a maioria dos estados do país. Eu vou colocar aqui quais são os estados que foram contemplados, que a gente espera nesse edital. Acre. Olha só o pessoal do Acre lá na região Norte. Amapá, Amazonas. Porém, Amazonas não foi todo o estado, tá? O Amazonas foi parte do estado de Amazonas. Ok? Também cobrir todo o estado da Amazonas é muito grande. Foi só uma parte aqui. Ceará. Ó, já chegamos no Nordeste. Maranhão. Mato Grosso também estava nesse edital. Olha, minha paraíba. Alô, paraíba. Alô, João Pessoa. Paraná. O Paraná é onde teve o maior número de vagas. Em Curitiba. Bom bofo. Se eu não me engano, foram mais de 1.600 no Cadastro e Reserva, né? Foi uma porretada de vagas lá. Paraná. Pernambuco. O Nordeste é tão em peso, ó. Piauí. Rio Grande do Norte. Rondônia. Roraima. Roraima. Santa Catarina. Alô, Santa Catarina. Presta atenção no último edital. Não contemplou toda Santa Catarina. Vou botar, ó. Parte do estado de Santa Catarina. E mais Sergipe. Esses foram os estados contemplados por esse edital, tá? Esse edital, presta atenção. Esse concurso ainda está vigente. Presta atenção. Ah, eu passei. Já estão falando no outro concurso. Não. Relaxa. Se você passou, está na lista de espera. Relaxa. Continua torcendo. Porque o Banco do Brasil tem até o dia 16 do 5 de 2015 para te chamar. Deixa eu confirmar só se é 16 do 5 ou 16 do 4. Eu tenho aqui 16 do 4. Então tem até 16 de abril para lhe chamar. Olha que maravilha. Tem bastante tempo ainda. Professor, mas se esse concurso tem validade até essa data, ele não pode ser prorrogado? Não. Essa é a data já com a prorrogação. Porque esse concurso foi em 2013. Na verdade, o que aconteceu? Esse concurso foi homologado em 16 do 4 de 2013. Então, como ele foi homologado 16 do 4 de 2013, ele vale um ano mais um. Ou seja, somando mais dois anos, essa é a data de validade dele. Mas agora, recém, estamos em junho. Começando agora junho. Hoje, na verdade, é o fim, último dia de maio, acabando maio. Começando junho de 2014. Por que a gente vai se preparar com tanta antecedência? Primeiro, esse concurso exatamente que foi homologado nessa data, o edital foi publicado. Eu tenho aqui a data que o edital foi publicado. Foi no dia 19 do 10 de 2012. Então, olha só. Olha como funciona. O edital desse concurso foi publicado no dia 19 do 10 de 2012. E a homologação, o que é homologação? É quando passa toda a etapa. Publica edital, aplica provas, sai gabarito, as pessoas entram com recurso, julga-se os recursos, sai resultado final, publica no dou e homólogo o concurso. Então, toda essa etapa, ela acabou exatamente no dia 16 do 4 de 2013. Ou seja, temos aqui uma diferença de seis meses. É o tempo desse processo entre a data da publicação do edital e o resultado final. É mais ou menos isso que acontece nos concursos. Os editais são publicados com aproximadamente dois meses para a prova. E aí você tem três, quatro meses, depende muito de cada banca, entre o trâmite de recurso e julgamento e resultado final. Então, essa é mais ou menos a lógica, tá? Com base nisso, nós estamos esperando o que acontece. O Banco do Brasil não vai esperar ter essa data final para fazer o concurso. Porque quando chegar aqui, ele não tem mais quem chamar do Banco de Dados. Aí o Joãozinho se aposentou, não tem quem chamar. Então, o que acontece? Ele realiza um novo concurso nessa etapa para quando chegar nessa data, ele já está com esse concurso homologado para garantir já a continuidade das convocações. Essa é a lógica do sistema. Por esse motivo, nós esperamos o edital agora, que vai vir, para próximo dessa data aqui. Então, vamos botar aqui, previsão. Previsão do edital, tá? Pai é de algum, não precisa ser pai para ver isso aqui. É só olhar os números. Final do ano. Sim, fim do ano, ok? Essa é a previsão. Pode ser novembro, pode ser dezembro, deve ser por ali, né? Na pior das hipóteses, janeiro. Porque senão, não vai dar um tempo hábil. É por aí que nós esperamos o edital. E acertamos toda vez que a gente faz a previsão do edital. Ele sempre sai próximo das datas, tá? Presta atenção. Professor, vou estudar para esse concurso. Quais são as disciplinas que vão cair nesse concurso, tá? Então, esse último edital aqui, a banca organizadora foi a FCC, Fundação Carlos Charcas, ok? Depois desse, o Banco do Brasil fez mais dois concursos. Em todos eles, manteve-se as disciplinas. Esses últimos três concursos, as disciplinas são praticamente as mesmas. As alterações foram dentro dos conteúdos das disciplinas, mudando algumas coisinhas lá dentro, tá? Mas as disciplinas são as mesmas. Basicamente, eu tenho uma divisão em conhecimentos básicos, que é composto de uma prova de língua portuguesa, uma prova de raciocínio lógico-matemático, que entra também uma matemática financeira aqui, e aqui atualidades. Atualidades, tá? Essa é a prova de conhecimentos básicos. A prova de conhecimentos específicos, ela vai envolver uma parte de administração, que nós chamamos de cultura organizacional, uma parte de marketing, que são técnicas de vendas, né? Técnicas de vendas. Uma parte de atendimento, aqui entra nesse atendimento coisas também de marketing, só que também entra legislação, CDC, direito do consumidor, umas coisas nesse sentido. Além dessas três disciplinas, também entra aqui informática, informática, e a melhor matéria de todas, conhecimentos bancários. A matéria é mais fácil, olha só que legal. Essas são as disciplinas que caem nos últimos, que caem, vem seguindo os últimos três editais, que é o que nós esperamos. A gente sempre trabalha mais ou menos com essa ideia, tá? Então, beleza. Então, essa é a previsão, é isso que nós temos. Previsão de data do edital, joga dois meses depois, aproximado, é a data da prova, é o grande dia, né? Parece que foi ontem que nós estávamos em Natal, fazendo pré-prova desse concurso, que foi maravilha, sensacional. E agora a gente já está aqui falando desse concurso novamente, né? Então, o que nós temos pra você? Bom, a Casa do Concurseiro faz o seguinte, antecipa sempre os estudos. Isso é um dos motivos que nos faz trazer um resultado tão excelente, concurso da Caixa Econômica Federal, que aconteceu nesse ano, agora, no primeiro semestre, a gente já estava trabalhando com ele no final do semestre do ano anterior. É o que a gente vai acontecer aqui, mais ou menos uns seis meses de antecedência, a gente já vai começar a trabalhar pra aqueles que querem estudar pra esse concurso. Então, presta atenção. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos pegar, tá? Quem comprar o curso agora vai ter todo esse curso completo. Todo esse curso aqui, 100% desse curso, mas nós não vamos... São aulas que já foram gravadas, de um curso anterior. Essas aulas, elas não serão essas aulas baseadas na Fundação Carlos Chaves. Serão as aulas baseadas na Fundação Sesgranril. Sesgranril. Um misto, vamos dizer assim, tá? Sesgranril. O que que é o Sesgranril? Foi o último concurso. Então, vamos ser com base nesse edital. Então, os conteúdos, os conteúdos é com base no último edital, que foi o edital que o Banco do Brasil largou por último, que contemplava a região de São Paulo, Goiás, Bahia, Pará. Então, esse último edital que saiu do Banco do Brasil, houve algumas alterações de conteúdos. Então, esses serão os conteúdos que nós vamos trabalhar, que serão disponibilizados pra vocês. Então, vocês vão ter um curso completo. Um foco ali, basicamente, no que foi importante, nem tanto é a banca, porque a banca pode mudar. É os conteúdos que, apesar de poder mudar, deve-se manter mais ou menos essa estrutura que é o que vem acontecendo. Então, vocês terão direito a esse curso, essas aulas gravadas. O que você não terá é um fórum. Apenas terá um fórum, não sei nem se tem acento fórum, fórum de dúvidas gerais. Dúvidas gerais, tá? Se tirar as dúvidas por disciplina, só depois do edital. Então, um fórum de dúvidas gerais e o nosso curso completo, ok? Com a equipe de professores da Casa do Concurseiro, vai estar lá disponível. E aí, o que vai acontecer? Após a publicação do edital, e aí vai sair o edital ali, o que nós vamos fazer? Depois dessa data do edital, você terá um curso completo, já estou 100% gravado. Então, nós vamos gravar um curso completo, seguir todo o edital, com turma, como nós sempre fazemos, tá? E aí, nós vamos dar foco. Então, aquele que já vem estudando, ele vai ter toda uma base e aqui ele vai brincar de entender, porque ele já tem toda uma base aqui. Chega essas aulas aqui, ele só complementa os estudos. Então, enquanto o cara que estuda pós-edital está louco lá, se matando, estudando noite e dia, você está só revisando e acertando alguns detalhes e crescendo. Então, você já está lá em cima, o cara está lá atrás, vai ter que te buscar. Por experiência, essa é a galera que costuma conseguir as primeiras vagas, quem estuda com antecedência, beleza? Então, é isso que vocês terão. Agora, preste atenção, olha só. Esse curso aqui, se você comprar esse curso nosso do Banco do Brasil, a previsão é que ele contemple esses editais. Mas, quais são as regiões que serão contempladas com esse edital? Regiões? Não sei. Não sei. Esperamos que seja essa, mas se daqui a pouco o Banco do Brasil fala, ah, nem quero fazer mais concurso para o Amapá, ah, não quero fazer mais para Pernambuco, ele escolhe algum, se eu quero largar no segundo edital, não quero largar no primeiro, aí é um problema do Banco do Brasil. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, tá? Então, nós vamos, esperamos para esse primeiro concurso. Você não vai perder teu estudo. Se a sua cidade não for contemplada, não for contemplada nesse primeiro edital, certamente ela será no segundo, no terceiro, aí é só mais dois, três meses de estudo ou alguma coisa assim. Mas esse curso, ele só tem validade até essa data dessa prova aqui. Então, vai sair esse edital, provavelmente, cabeção, os estados contemplados serão esses, ou muito próximo do que está aqui. Após essa prova, esse curso deixa de funcionar. Beleza? Então, presta atenção como funciona, qual que será a nossa política de preço, valor do curso. Então, agora, antes do edital. Antes do edital. Agora. Esse curso, então, vai estar à venda pelo valor de R$ 440. Pronto. Esse é o valor do curso agora. Após edital. Saiu o edital? Oh, beleza. Quer estudar depois? Além de estudar menos, porque você terá um tempo menor de vigoração do teu curso, você ainda paga mais. R$ 540 é o valor pós-edital. Então, o valor, ele é promocional até a data do edital. R$ 440 após R$ 540. Aí, acabou o curso e o seu estado não foi contemplado. Ou você quer fazer pro edital número 2, que vai pegar Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e outros estados, mas você já quer começar estudando. Sem problemas. Pode comprar o edital 1, ficar estudando. Quando acabar esse concurso, a gente já vai lançar o pro edital 2. E aí, você terá, quem é aluno do edital 1, terá 50% de desconto para o curso do edital 2. Então, nós teremos o curso do edital 2 e esse aluno já do Banco do Brasil terá 50%. Os preços devem ser próximos a isso. Não posso dizer quanto que é os preços, sei lá quanto vai estar lá, mas deve ser algo próximo a isso. Você terá 50% pra fazer o concurso pra mais um edital. Beleza? Então, o que nós estamos vendendo agora é pra esse edital que vai contemplar esses estados aqui. E não é qualquer curso. É o curso que mais aprova em concurso público na área bancária. Nós aprovamos em todas as áreas, mas a área bancária é inacreditável. Você que já foi nosso aluno, você que já conhece alguém que foi nosso aluno, pode fazer uma pesquisa, procure na internet um curso que aprova tanto quanto o nosso. Não vai encontrar. Último concurso da Caixa Econômica Federal. Agora, realizado nesse ano, último concurso de banco que nós tivemos. Agora a gente tá pra sair agora o Banco do Nordeste. Vou sair agora a prova, os resultados vão demorar um pouco mais. Mas o concurso da Caixa Econômica Federal tinha mais de 150 micro-regiões em todo o país. Então, você tinha vários estados, você divide as micro-regiões, como acontece aqui, davam mais de 150 micro-regiões. A Casa do Concurseiro conseguiu o primeiro colocado em mais de 80. Sabe o que é isso? É mais da metade. Aponta, fecha o olho, escolhe o estado, escolhe uma micro-região. A probabilidade do cara dessa micro-região, desse estado que você escolheu, aleatório. Ser um aluno, o primeiro colocado de lá, ser o aluno da casa é mais de 50%. Inacreditável. Isso só o primeiro colocado, fora alguns estados que dentre os 10 primeiros, 8, 9 eram alunos da Casa do Concurseiro. Então, detonamos a Caixa Econômica Federal. Como eu sempre digo, você pode encontrar um professor de conhecimentos bancários melhor do que o que nós temos aqui na casa em outro curso? Pode. Você pode encontrar um professor de português em outro curso melhor do que o professor Zambelli. Você pode encontrar um professor de matemática em outro curso melhor que o Dudan. Mas a melhor equipe você só vai encontrar na Casa do Concurseiro. Essa equipe, esse time que coloca, e isso não sou eu que estou falando, são os números. É só você olhar os números, procure algum curso que tenha aprovado pelo menos a metade do que nós aprovamos que você não vai encontrar. Essa equipe que colocou o seu amigo na Caixa Econômica Federal, amigo seu, também dentro do Banco do Brasil, e agora vai te colocar como funcionário do Banco do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso novo curso, seja bem-vindo à nossa casa. Foi lindo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL